Então tá, entrando já no assunto do momento, um dos temas que aparecem com mais frequência que, pelo menos no contexto da minha pesquisa, era a presença da pessoa de fora, então você tinha essa noção de nativo, nativo é a pessoa daqui e a pessoa de fora, e o nativo falava dele mesmo numa posição intimada, e aí a mesma retórica da atualização, que eram aqui com as minhas terras, o ministro de Estado do Besta, vendia as minhas terras por nada, e agora eles estão vivendo na esquerda, decidia no caminho, etc, etc. E do outro lado, você tem uma fala das pessoas que ali fora, que não são necessariamente colonizadores típicos, não tá falando aí dos patrões, dos patrões, tem uma visão sobre isso, mas você tem também as pessoas que são trabalhadoras, que vêm no interior aqui da Bahia, e que vivem uma outra lógica de sobrevivência, sem a abundância que tem aqui, e que olham para as pessoas que falam, vocês não vivem sólidos, vocês têm visto tudo, vocês não querem se dar o trabalho de acordar cedo, vocês não querem participar do contrato, estabelecer regras que devem ser obedecidas, vocês, vocês não estão dispostos a abrir mão de quem vocês são, da maneira que vocês entendem, e mal estamos, e chegamos aqui, portanto, temos o direito de estar aqui, temos o direito de trabalhar, existe atenção, atenção, que é uma atenção muito fluida, porque a pessoa que chegou aqui há dez anos, às vezes se considera nativo, a pessoa de 30 anos, quase certamente se considera nativo, então essa ideia de quem é nativo e quem é embora, é sempre fluida, e essa atenção desses dois grupos, ela se dá também em oferecimento, né, a atos formal, né, o mundo formal, né, o mundo formal das leis, homogêneos, etc., em relação à formalidade, a do adulto, com a sua, seu entendimento do mundo, é, tipo, o que se indica a ter uma família, e como você cria uma família, e como você educa, você fica, o que se indica a perspectiva do que os filhos têm em relação a isso, né, esse mundo que eu estou vivendo, ele tem essas, essas tempos, né, do jovem com aquilo, velho em relação ao novo, e da mulher em relação ao homem, é, e eu acho que o ponto em que essas, em que essa, é, essa tensão aparece, eu acho muito, esse é o resultado, é o resultado da pesquisa, está muito relacionado à internet, né, e, é, eu tenho a impressão que vocês todos surpreenderiam, talvez não mais, né, porque a gente tem falado já há alguns anos, essa história de nossa série, assim, da nova classe média, da nova classe trabalhadora, enfim, é, mas, ainda assim, talvez, a vivência, a cara a cara com isso, ainda assuste, a maneira, a importância que, é, a comunicação digital, via telefone celular, via internet, agora, tem essa discussão, e, é, é, isso revela, eu acho, né, olhando pra internet, não como uma estrela, mas como mais uma ferramenta que é usada aqui, isso revela essas tensões, que eu estou falando hoje, né, então, é, se você fala com qualquer pessoa que tenha mais de caramba existido, é, uma conversa muito fácil de você abrir, é, é, essa mudança na ordem das coisas, é, recentemente, que, não sei se ficavam sabendo aí, da lei da Palma Pátria, e esse é um assunto grave, né, é, então, eles dizem assim, eu não posso mais, meu filho não pode mais trabalhar, o meu filho não pode mais apanhar, o meu filho não pode mais apanhar, eu tenho que trabalhar, eu e minha mulher trabalhando o fim inteiro, o meu filho, se ele faz uma coisa errada, ele não pode ser punido, ele não tem, é, ele tem uma série de pegarias, é, legais, é, isso, 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 isso não é só uma retórica, né, é, uma das coisas que a gente ouve com muita frequência, e, é, com muita dor, é, em relação aos pais, nessa relação aos pais e filhos, são, umas pessoas falando sobre, é, os filhos, os ameaçando de denunciar, tudo isso aí, é, alguns casos, é, alguns casos, é, alguns casos que chegam diretamente, ah, um plano, e outros casos muito diretos, né, de, é, desse ponto não pode acontecer, do confronto de mentalidade, do entendimento que seja a educação, que seja ensinar, que seja formar pessoas e como você faz isso. Até um tempo atrás, e aí você vê os atores que apanharam os pais e que eles são grátis para assistir. E apanharam com equipe de prioridade. Então, a Corena aqui que conhece um pouco o interior do Brasil, os tipos de chicote, os tipos de varas, mais cura, mais morte, queima, que derracada. Enfim, tem toda uma paternária de instrumentos que serviam para você educar. As crianças apanhavam com muita frequência. Existia esse mundo sindico dentro dos adultos e das crianças. As crianças tinham uma dívida de obediência com os adultos. Um dos adultos era uma linha pequena. Então, todo mundo era meio parente, de fato, parente sanguíneo. E de costume, parente de criação também, por causa dos vínculos que elas tinham intenção. Então, qualquer adulto tinha voz de controle de todas as crianças. Podia repreender as crianças. Podia dizer, eu vou contar com a sua mãe. A sua mãe vai ficar sabendo. E isso, fatalmente, em muitos casos, implicava em castigos filhos. Isso acompanha essas pessoas. Todas essas pessoas narram a vida delas dizendo que, hoje, elas não se tornaram pessoas comuns por causa desse tipo de castigo. Que elas aprenderam a trabalhar, aprenderam a respeitar o outro, aprenderam a respeitar a propriedade do outro. E isso fez com que elas, hoje, sejam pessoas de mim. Elas não deram para com isso. Como se fala por aqui, né? Elas não deram para com isso. Nenhum filho não deram para com isso. Eu não deram para com isso. Eu não deram para com isso. Eu não deram para com isso. Tudo isso aparece dentro dessa lógica da vida, da bancada, você tem o lugar dessas crianças que aparecem. E a internet aparece aí primeiro como um ampliador de riscos. Então, você vê, até sei lá, se a gente pensa na entrada do serviço de telecomunicação no Brasil, e praticamente aqui. Então, há 60 anos, o rádio era muito bonito, né? Depois a televisão, a partir dos anos 70, apesar de uma captação que era muito difícil, a televisão era cara, etc. Mas, eu acho que o importante a ser notado aqui, é que até a chegada da internet, a presença dessas pessoas enquanto objeto de interesse da televisão é duro. Então, a televisão era uma janela para um outro mundo, uma outra dimensão, né? Como a gente falou aqui, isso é uma fantasia. O mundo é um mundo dualismo, né? Porque não tem nada a ver com a gente. Não mostra onde a gente mora, mostra as coisas que a gente vive. E é um programa que a gente tivesse para se divertir, não para viver, de fato, alguma coisa. E essa juventude, com a internet, ela tem uma capacidade de ter uma visibilidade em relação a ela mesmo, em relação aos seus pais, muito interiores ao que ela tinha antes. Isso se deu num momento particular no Brasil, em que esse contingente de pobreza estagnada vive um movimento de transformação, de ganho de força de consumo, de conquistas pessoais em relação a avanços escolares, etc. E esse é o tema da possibilidade. Quando você vê essas crianças, principalmente, olhando umas pelas outras e se medindo umas pelas outras, né? Então, uma intensificação absurda do consumo. O jovem, ele é a vitrine da família, é o jovem que mostra a prosperidade da família. Ninguém quer ficar no fim da vida, ninguém quer ser o último em relação a esse processo de prosperidade, né? Então, é muito importante você comprar produtos que sejam vistos e sejam identificados como objetos de prosperidade. Por exemplo, a televisão, por exemplo, o padrão de tomada, por exemplo, o som, um áudio bem potente para você mostrar para as pessoas a qualidade do áudio que você comprou. E o adolescente é comigo com essa chave nisso. Ele carrega esse peso de ser o representante que mostra a transformação em relação ao futuro. Então, ele recebe o computimarca, ele ganha o telefone, ele ganha o computador. E ele precisa se mostrar o produto dessa forma, como sendo esse exemplo da prosperidade da família. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma